Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial Pelo menos pra mim, onde a gente vai relembrar Um pouquinho do que aconteceu ao longo de um ano de canal Foram muitos vídeos que a gente fez, muitas séries Vários amigos apareceram no nosso canal, alguns mais de uma vez Fizemos diversas séries diferentes E vamos fazer um apanhado do que a gente fez ao longo desse ano Espero que vocês se divirtam Pra mim é um prazer enorme estar aqui no Youtube falando com vocês Fazendo esses vídeos Podem ter certeza de que eu faço todos eles com muito carinho Eu faço realmente aquilo que eu gosto Aquilo que eu acho que vocês vão gostar também Pessoas que tem o mesmo gosto, o gosto parecido Eu espero sinceramente que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E que vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam Quais foram os seus vídeos favoritos Infelizmente não temos condição de mostrar todos os vídeos Foram feitos mais de 170 vídeos no canal Se a gente fosse pegar um pouquinho de cada um O vídeo ia ficar com talvez umas 3 horas de duração E não é essa a intenção Mas vamos dar uma relembrada, né? O que aconteceu Os melhores e os piores momentos também do canal Vamos ver então como é que ficou? Espero que vocês assistam até o final Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom? E já vai deixando seu like aí Caso você não esteja inscrito Se inscreva também no canal Participe do nosso canal Participe aí dos nossos vídeos Seja bem-vindo a minha família Entre para a nossa família, tá bom? E eu espero sinceramente que vocês curtam aí e se divirtam, tá bom? Então sem mais delongas Vamos aí ver o que o Tio John aprontou Ao longo desse um ano de canal aí Um grande abraço E nos vemos aí no final E esse aí galera Foi o primeiro vídeo que eu enviei pro canal Foi um videozinho de teste De uma versão do Bomberman Que eu mesmo fiz Com as músicas editadas Olha só como é que ficou E aí já vamos para o segundo vídeo do canal Na verdade Para mais um vídeo de teste Mais um que eu fiz Que vi né Do Youtube Gravando da televisão O teste do King of Fighters 95 do Saturno Olha só Mas aí ficou faltando a introdução do canal né Coisa que eu fiz nesse próximo vídeo Ou pelo menos tentei Fala galera Sejam bem-vindos aí ao canal do Tio John Beleza? Beleza Tio John Mas cadê a sua cabeça? Não tô vendo O Sunset Overdrive Excelente jogo Entendeu? Esse é o segundo vídeo do canal Não é não Tio John É o terceiro Errou na conta A minha meta é botar gameplay de jogos antigos também Quero fazer o gameplay do Quantum Break Entendeu? Quero fazer um podcast Mas tudo tem que ser com calma Principalmente porque eu tô Como vocês vêem Meio acidentado né E praticamente foi por causa desse acidente Que eu tive tempo para fazer o canal né Mas a gente vai chegar lá Tá bom galera? Um forte abraço Obrigado pelo apoio aí Valeu E aí um dos primeiros registros do canal do Tio John Uma jogatina aí com os amigos lá na casa do Leo Foi bacana Caraca o que é isso cara? É golpear? Saravá malandro Que isso? Tá com a cara do malandro cara Que isso mano? E nesse vídeo aí Meu amigo Jefferson Mostra toda a habilidade dele com o Zang F No Street Fighter 5 né Só que não O que aconteceu? Finalmente hein Abraço Ae Abraço 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 Tio John O churrasco do amigo Erickson Becker aí, fazendo aniversário. Nesse aí a gente fez um churrasquinho na casa do amigo Eric, regada muito heavy metal e videogame, é claro, né? Mestre Daburá, senhor de Deus. Tio John perdeu. Fala galera, Tio John na área aí, ó. Aí o Tio John tentou entrar na onda do Pokémon Go. Quem é que não jogou Pokémon Go, né? É isso aí galera, apareceu aqui um Pokémon aqui onde eu estou caminhando, vamos tentar capturar ele. Pegamos, vamos lá. Vai Tio John, pega o Pidge aí. Você é muito ruim Tio John. Foi. Fica aí. Não sai daí. Sucesso no arcade, todo mundo só jogava com a Búmia. E aí começou uma das séries que eu mais gosto de fazer no canal, que é onde eu recebo para os meus convidados, que são meus amigos, para a gente fazer um co-op até o final de algum jogo, geralmente de arcade. Co-op com fusão. Pera aí, peraí, segura a câmera. Aí, 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 aí. Mas esse cara dá bagulho, se ele atirar, atrapalha tudo. Não tem que ter um inimigo não. É, é. Porra, os umbidos. Os umbidos desse jogo são os umbidos mais umbidos do mundo, né, cara? Os maconheiros? Os maconheiros, hein? Ah, não. O avô está apertando o bagulho lá. Parece que ponte. É, quase que pinta mesmo. Não sei quem imitou quem, né? O tatuador da minha e a minha chinota. As senhoras da vida. A Nintendo se cansou. E esse aí, galera, foi um dos vídeos que eu mais me diverti de fazer. Junto com o Jefferson e com o Leonardo. Foi o co-op de Sunset Rider. Foi impagável. Se você ainda não viu, por favor, assista. Subindo. Vamos lá? Ah, aqui foi. Sempre você, né? Café com leite do grupo. De novo, ele botou de novo. Ajuda aí, Jefferson. É bom aí, é bom. Cuidado. Muito bom. Eu sempre adoro fazer isso. De novo. Tinha um prefeitinho ali. Vamos lá no lado. Faz um lado. Acabar com essa macumba dele. Está fazendo um ritual satânico. Ele está precisando queimar lá no Jorge. É rainha. Matou a gente. Matou eu. É para quebrar a parede ali, desgraçado. Acerta a parede, maldito. Mas não acerta o amigo, não. Estou quebrando a parede, pô. Acerta, pô. Estudar com o Jefferson é sempre um adversão a mais. A gente nunca sabe o que ele vai fazer. O adversão é você, pô. Às vezes ele mata os amigos. Olha a bola. Adivinha quem morreu. Ele matou. Adivinha quem morreu. Vou com um, dois. O adversário dele mata, mano. Olha o tempo. Olha. A pessoa que matou? É. Colete. Eu matei. Eu matei. 100 mil. Quero meus 100 contos. Aí eu passo o Leo. Eu quero meus 100 mil. Vamos ver que foi o mais rápido do Oeste aí. Foi ele aí. Foi ele. Seria o último. E aí também iniciamos uma outra série, a Só Uma Ficha, onde a gente tenta jogar algum clássico de arcade usando apenas uma ficha, sem continuar e ver até onde a gente chega. Nesse dia a gente fez do Renegade. Veja só o que aconteceu. Ele quer te agarrar para o outro, bater. Ih. Matou. Agora é só eu e tu, Dedé. É, mas aí... Caraca, maluco. Aí pegou o Dedé. Pegou na garrafa. Primeira vez, maluco. Caraca, olha o que ele fez, uma corridão. Estava no chão, correu e deu um gol. Caraca. Aí eu trocou. Tu tá cheio de energia, tu já reparou? Eu tô vendo. Olha aí. Como é que ele vai embora? Vai na trocação com ele, cara. Ele vai cair mais rápido. Caraca, bicho robão, maluco. Tá com energia já. Já igualou. Caraca, uma sequência dele matou. E aí também tivemos o início de uma série também, que o pessoal gosta bastante, que é o Revirando Lixo. Onde a gente faz um review com bastante zoeira, né? Daqueles jogos bem ruins que inundaram o mercado em alguma época aí. E esse aí, dessa vez, foi o duelo Shaolin. Vamos ver? Entendi. Olha aí, eu sou a magia em mim, eu saio esfregando bumbum no chão igual um cachorro, velho. Aí, aí depois vem mais robôs. E mais robôs. E mais robôs. E é só o robô que vem, cara. Isso não acaba. E mais fogo em mim. E aí eu vou dançar. É uma capoeira, irmão. Eu vou dançar. É uma capoeira. Essa é a fase do bando mais doida que eu já vi na minha vida. Parece um malefante, irmão. Meu Deus do céu, cara. Como é que o nego faz um jogo desse com uma porcaria dessa, cara? E é pro Playstation 2. Como é que pode um negócio desse, cara? Aí, eu não quero mais saber de nada. Eu vou meter o pé, cara. Jogo muito ruim. Aí, deixa o seu dislike aí que eu tô metendo o pé. E o futebol, o esporte mais amado dos brasileiros, também deu as caras aqui no canal do Tio John. Várias vezes. E aí, eu tô jogando com o meu sobrinho, a segunda partida que a gente fez, do Vasco e Flamengo. Olha só o que que deu. Junico. O craque Junico aí. Olha o contra-ataque. Junico. Vamos fazer um gol. Não vou nada, não vou nada. Decidiu tentar de longe. Ah, tá lá. Eu não. Ah, desfazendo de sons, né? Eu não. Eu não. Eu não. Caraca. Também, né? Que isso. De acertar que ele tá no videogame embora. Que isso, mano. Se empregasse também esse chute, ele ia desligar o primeiro e não ir embora. Alguém para ele, por favor? É o Jumapo. Diego. O que é isso, maluco? Não quer dizer nada pra mim. Várias vezes. Não jogou nada hoje. Não jogou nada hoje. Quem é Ronaldinho, gente? Esse jogo foi pedido por um inscrito nosso, um inscrito muito especial. E quem vai jogar esse jogo é esse inscrito, por favor, galera, receba aí de braços abertos. E aí, galera. Tô assim. Sonic Mario 50. Esse vídeo pra mim foi muito especial, porque teve a participação do meu amigão, o Sonic Mario 50, o Vanildo. E foi muito divertido, foi muito bacana. Foi o início dele. Eu participo várias vezes do canal, mas esse aí foi o primeiro. Acompanhe aí. Isso, capturou, cara? Eu quero, eu sempre gostei se você for mim assim. A tática é meio suicida, deixar a máquina de capturar e depois pegar a sua nave de volta. Ah, calma, calma, John. Me desce a minha rua. Caramba. Vai, Vanildo. Ih, pegou. É, ganhou. Ainda pegou. É, ganhou. Ah, é, ganhou. Aí, o Vanildo mostrou a minha vida e dá, zé. Cuidado. Os churros vem de todos os lados. Caramba. Um erro nesse arqueio. Caralho. Mas eu mereço mais um manzinho, eu não mereço não, cara. Ah, vou botar mais uma? Vamos quebrar essa regra aí, Dio. Vamos quebrar, então. Vamos botar outra fingida. E eu juntava aquele dinheirinho, às vezes, pedia a minha mãe o grande troco do pão lá, né? Deixou capturar de novo. Deixou, adorou a fazer isso. Fica treinado. Tem que pesquisar um pouco. Já pegou de cara, já ficou a minha panache capturada. O que que eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Chamava aqui e vinha pra cá, ó. Filma aí! Ela vai me buscar, cara. Mesmo fazendo macetinha. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Ah, que pena. Mas tá bom. Foi bem, gostei. Foi muito bem. Eu cheguei até o segundo bônus, né? Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Fala, galera. Sejam bem-vindos aí ao canal do Tio John mais uma vez. Aí com a ilustre presença do meu amigo, meu camarada, que já está ficando recorrente. Eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, cara. Falar com ele que eu vou botar meu, vou fazer equipamento aqui pra gravar aqui, vou gravar aqui. E aí foi outra participação do meu amigo Vanildo aqui no canal, onde eu tomei uma surra no Super Estassoca do Super Nintendo. Foi hilário. Vamos ver? O que é isso, boleaço? Olha o craque, alejo. Olha o alejo. Olha o alejo. Uma lenda. O que? Tinha que ser. Isso é uma mulher de alejo, aleijado, né? Olha só como é que tá agora. Olha só como é que tá... De novo ele. Para ele, mano. Cara, agora eu só vou fazer um vídeo com o jogando futebol com ele. Ah, agora eu vou fazer pinta, né? O negócio é fazer pinta, né? Vou te mostrar o negócio aí. Ele não sabe onde vai. Olha a pressão. Olha. Tocou bonito. Agora. Vadiu. Chutou. E gol! Ah, cumpa. Não acredito, cara. Ó. Não. Ó. Não. Caraca. Pega a bola. Ah, não acredito, cara. Isso. Agora. Contra-ataque tem dois. Chama aqui na marcação. E... O que é isso, cara? Para ele. Isso, cara. Goli. Em Rio de Janeiro, o tio John foi visitar o Museu do Videogame Itinerante, um evento grandioso sobre videogames que esteve aqui pelo Rio de Janeiro. Vamos ver a cobertura como é que foi? O que é isso? E aí, fizemos um escopio com o tio John mais engraçado de todos os tempos. Foi o do Jacal de Arcade, onde eu e o meu amigo Jefferson morremos o tempo inteiro. Confere só como é que foi doido o negócio. O Sérgio Cabral. Aqui, olha. Só por cima dos malucos também. Bom que um amigo não mata o outro, né? Olha, tem que levar o outro. Power up? É. Vamos embora. Ah! Os dois, maluco. Sou uma besta. Opa, opa. Primeiro tem que saber quem sou eu aqui. Faz alguma coisa também, né, Jefferson? Mata alguém aqui. Mata alguém. Mata ele. Caraca, o maluco vindo. Despejando ali todo o ódio. Vai ser um chiste. Caraca, humilde, maluco. Humilde mandou uma bala na minha cara. Vai morrer agora, mendigo. Caraca, tinha ninguém ali, maluco. Vem um tiro. Da janela. Caraca, jogo ladrão. Vem roubado, maluco. Ah, caraca, você entrou em mim, maluco. Muito lindo. Ah, não acredito, maluco. Tu abre a tela e vem um tiro, pô. Ó, vou explodir. É brincadeira, cara. Fiquei preso ali. Ali, ó. Olha os humilde. Olha os humilde, maldoso ali. Caraca. Mata os humilde. Na hora que eu peguei, eu seguro o pará. O bicho me deu um tiro. Ih, acabou? Ih. O jogo não deixa continuar na última fase, não. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E aí também conhecemos o incrível cartucho de 150 jogos de Nintendinho. Onde eu fiz a primeira parte. Onde eu joguei os primeiros 50 jogos. Ficou um vídeo gigantesco. E ainda faltam mais 100 jogos para a gente fazer o review. Mas um dia eu faço. Tá na fila de espera aí. Green Battle teve versão para vários consoles Computadores antigos Muitas versões Fizemos um co-op Até onde o jogo permitiu Opa Fiz um vídeo recente Jogando também Esse jogo até o final Jogamos ele até o finalzinho Eu botei o código de 30 vidas e joguei Super Mario Favoritos Eu gosto muito da Próximo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Assim como eu me diverti E quero agradecer aqui de cara limpa A todos vocês Que me acompanharam ao longo desse ano Espero sinceramente que possamos Estar juntos aí Por mais dois, três, quatro, cinco anos Sei lá quanto tempo durar essa brincadeira Tá bom Espero fazer novos amigos Agradeço os amigos que entraram Agradeço você que está acompanhando o canal do Tio João Desde o começo Agradeço você também Que tem um mês Um dia de canal Agradeço vocês Todos vocês que estão chegando agora Vocês que estão entrando no canal do Tio João por esse vídeo Vocês que entraram por outro vídeo qualquer Tá bom Agradeço demais a todos vocês Tá bom Um grande abraço Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo aí Tá bom Não esqueça de deixar aquele like E se inscrever também no canal Tá bom Tchau, tchau galera Um grande abraço Tchau 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 Tchau